Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o blog Pessoal Ceicei, meu nome é Maíra Santana. Vamos ao seu tutorial rapidinho com essas pernas de calça. E observe que eu coloquei aqueles dois pedaços ali porque não ia dar na cintura da pessoa, não teria como dar. Não passava no quadril. Como eu vou colocar elástico nela? Ó, costurei as duas partes lá. Observe que essa é a parte de baixo das pernas da calça. Ficou assim. Fiz o mesmo acampamento pra ficar igual, como vocês estão observando. E, como eu coloquei lá, que a gente ia precisar de elástico, eu costurei o elástico lá e fiz quatro marcações. Quatro marcações e coloquei uma de cada lado. Tá vendo como eu coloquei aqui, coloquei outra lá. Coloquei do outro lado, fiz do mesmo jeito. Medindo certinho pra que um lado não fique mais franzido do que o outro. Não tem erro. Aí você vai costurando e puxando pra ir tudo ajustando. E esse é o resultado final. Observe bem como ficou. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa customização e se você vai sim fazer uma saia desse jeito. Espero que vocês tenham gostado e abraço e até o próximo vídeo. Tchau!